Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Android Games, com vocês Laranjinha24. Hoje vou apresentar para vocês um jogo muito bacana, na minha opinião ele é massa para quem gosta de jogos, simuladores, de aviões, caça de guerra. Pena que ele não tem batalha, na minha opinião, viu? Se tivesse batalhas online seria assim, fantástico. Aqui está um caça que pertence à Força Aérea Brasileira, que ela utiliza muito, que é o Hércules C-130, porém tem outras caças, um mito da aviação, o Su-47, fabricação russa. Tem dezenas de caças, eu vou o F-22 Raptor, mas hoje eu vou com o Su. Vai ser um vídeo rápido, tá? Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal e deixe seu joinha, vou deixar o link para a descrição, porém é um link da loja da Apetoid. Vamos lá? Como vocês podem ver, ó, aqui tem vários cenários, noturno, diurno, chovendo, nevando, é um jogo muito completo. Olha aqui como é que a aeronave voa. É porque está à noite aqui, no caso, no jogo, não dá para ver muito bem a qualidade do gráfico, mas desde já eu agradeço a vocês e tenham todos um excelente dia.